Até agora a Secretaria mapeou 31 pontos em toda a cidade. Eles foram divididos em três categorias de risco, baixo, médio e alto. Os trabalhos de recuperação das áreas com erosão vão começar no segundo semestre deste ano. A expectativa é iniciar lá para setembro, dessas 31 erosões que já estão mapeadas. Um dos locais classificados como de alto risco fica no bairro Nova Vitória, zona leste da cidade. Aqui uma cratera já engoliu quatro casas e outras 20 estão comprometidas. Segundo a titulada CEINF, essa área e outras duas no Malazinho vão receber uma atenção especial do programa. Nós vamos fazer parques, fazer brinquedos, fazer, dependendo do tamanho até quadra de areia, vamos fazer, dotar de uma mini praça, nós vamos dar condições para que impeça o retorno de novas famílias para essas áreas de risco.